Israel, oh Israel, Israel, volta, volta agora Para Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás? Tu não te levantas, tenho tanto a te entregar Só precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus filhos, aos vagares dos meus filhos Volta e canta, toda a esperança que Jesus te deu Israel, Israel, Israel Israel, 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 volta, volta agora Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás? Tu não te levantas, tenho tanto a te entregar Só precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus filhos, aos vagares dos meus filhos Volta e canta, toda a esperança que Jesus te deu Volta, volta agora, Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor Onde estás? Onde estás? Tu não te levantas, tenho tanto a te entregar Só precisas retornar, diz o Senhor Aos lugares dos meus filhos, aos vagares dos meus filhos Volta e canta, toda a esperança que Jesus te deu Onde estás? 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 O Legenda Adriana Zanotto